Nós recebemos um pedido de ajuda da Daiane Queiroz. A Daiane tem 29 anos de idade e hoje está acamada depois de uma tentativa de homicídio que ela sofreu há três anos atrás, aproximadamente, quando foi esfaqueada pelo ex-marido. E desde então passou a ser cadeirante. Mas agora a situação dela se agravou. Ela está com algumas feridas devido ao tempo que fica deitada e está precisando do auxílio da população de Rolim de Moura, porque somente com o salário não tem condições de estar comprando um ar-condicionado, fraldas geriátricas e também a alimentação. Então ela decidiu hoje estar entrando em contato com a equipe de reportagem para fazer esse pedido. E a gente veio então até a residência de uma amiga dela, que é a Adriana, que está aqui com a gente também. São moradoras do Boa Esperança. Na verdade, a Daiane está ficando aqui por enquanto, né, Daiane? Vamos contar um pouco da sua história para o pessoal se recordar e depois a gente explicar o porquê que você está na casa da Adriana também. Vai fazer três anos que meu ex-marido me esfaqueou e eu perdi o movimento das pernas e assim, aí a situação ficou difícil. Só que eu ainda estava bem. Aí como eu adoeci, eu fiquei mais de 15 dias no Euro e no Regional e eles tiveram que fazer uma cirurgia em mim. Então essa cirurgia, o médico, o médico, ele falou para mim que eu não posso ficar no calor, que nem esse calor que é aqui, né? Aí o médico pegou e falou para mim que eu tenho que arrumar um ar-condicionado, porque senão a minha ferida não vai sarar. E a sua ferida está bem agravada, né? Bem, bem profunda. Ela está no osso. A minha ferida está no osso, dá para ver os osso. Agora as pessoas às vezes podem se perguntar como que essa ferida foi parar no osso. Você não sente, né, Daiane? Eu não sinto. Aí eu fico deitada e ela infeccionou, né? Aí por isso que eu fui para o hospital, porque ela infeccionou e eu como não sinto, eu não tenho o que fazer. Aí quando eu cheguei no hospital já era tarde, já tinha infeccionado, aí eles tiveram que cortar e não tem como fazer ponto. E aí é só curativo passar agora e não ficar no calor. Só que eu não tenho condições de nada. Até meu ventilador quebrou a hélice do meu ventilador, aí eu não tenho e eu não moro aqui também, né? Você falou que tem uma residência aqui no bairro São Cristóvão e está sem energia. Está sem, cortaram a energia, porque como eu fiquei esse tempo todo para o hospital e gastando, porque a gente gasta com saúde, cortaram a energia da minha casa. Aí não tem nem como eu voltar para a minha casa agora, porque eu estou sem dinheiro, né? Aí e sem as coisas também, porque como eu já fui reto para o hospital e eu fiquei quase um mês no hospital, eu não pude fazer compra, então na minha casa não tem nada. A sua sorte foi em Adriana. A minha sorte é a Adriana, quem está me tratando é a Adriana. E ela é só amiga? É minha amiga, é o anjo da quarta. Ela que cuida de mim desde o hospital. Eu sou o bebê dela. É o bebê. Aí, tipo assim, eu estou sem condição de nada. Tipo assim, eu nunca imaginei chegar na televisão e pedir, entendeu? Mas chegou uma hora que a gente não tem condição, não tem o que fazer, então aí a gente tem que se obrigar a pedir, entendeu? E você tem dois filhos, né, Adriana? Tenho dois filhos. Aí a menina mora comigo, só que ela está de férias, né, agora na casa do tio dela, não do tio dela. E o menino eu deixei com o pai, porque o menino eu não conseguia cuidar, ele é muito pequeno e ele não me obedecia. E não tinha como eu sair atrás dele, porque ele gostava muito de rua. Aí como que eu vou atrás? Aí eu peguei e achei melhor deixar para a parte do pai, né, aí quem cuida é a avó e a tia. Então a sua situação hoje não é só o pedido de um ar-condicionado, mas também de eletros, né, móveis, porque você está com a intenção de sair daqui assim que ficar melhor os ferimentos, né? Você quer alugar um kitnet? Um kitnet, porque onde eu moro não é forrada, então eu tenho que achar um kitnet que é forrado para poder apanhar o ar, né, se graças a Deus eu conseguir apanhar um ar, essas coisas, né, porque os meus móveis também, é, não dá de se encostar em ferrugem. Aí eu preciso de uma doação, eu peço, assim, se o povo de Rolim puder me ajudar, eu agradeço, entendeu? Porque é difícil a situação, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, porque é a pior coisa. Você viver desse jeito, machucado, saber que não vai sarar em menos de seis meses, você tem que ficar deitada, se machucar, qualquer coisinha assim, eu não está virando, eu me machuco, entende? As minhas pernas estão atrofiadas. Você não está conseguindo também fisioterapia? Não estou conseguindo fisioterapia. Não estou, os curativos estão difíceis, porque como eu uso bastante curativo, como a ferida é grande, até os curativos é difícil. A pomada que o médico passou não tem lá no CAPS, vou ter que comprar, vai ter que comprar a pomada. E eu soube que a pomada é um valor bastante alto, né? Ela é bem alta, porque ela é antibiótica, né? Então, vou ter que comprar essa pomada, porque sem a pomada não adianta nada também, porque a pomada ajuda a cicatrizar, e sempre vai ter que estar usando. Então, é uma coisa, assim, que a gente gasta muito. E eu nunca, tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida eu passar por uma situação dessa. Tão nova, né, Daiane? Tão nova, todo mundo fala. Tão nova. E, assim, a gente vive, né? Mas, assim, não é aquela coisa, nossa... A minha alegria é a minha filha, entende? Que me dá apoio, que fica comigo, que me adula, que me ajuda muito. A minha filha, ela é a que mais me ajuda, como morro nas duas, ela me dá uma água, ela me faz companhia, ela... Qual que é a idade dela? Ela tem 10. 10 anos e já te auxilia em tudo? Me auxilia em tudo. Me ajuda muito, graças a Deus, ela me ajuda muito. Os seus filhos são do mesmo pai desse pai que te esfaqueou? Do mesmo pai. Do mesmo pai que esfaqueou. E hoje, onde que ele está? Está preso, mas eu... A minha filha, quando foi visitar ele, falou que ele ia sair agora em outubro. Três anos, praticamente certo? Em três anos do ocorrido, ele sai? Ele sai. Ah, quem ficou presa fui eu, né? Ele vai sair, ele vai ter a vida dele, ele vai andar, ele vai trabalhar, ele vai casar, ele vai ter uma vida normal, né? Quem ficou presa fui eu, numa cadeira de roda ou em cima de uma cama, né? Aí eu tenho que usar sonda 24 horas, que isso aqui acaba com a gente, com meus rins. Toda vez tem que estar tomando remédio, a minha vida é remédio. E chega a tomar quantos medicamentos por dia? Eu tomo um antidepressivo, eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para dor. Muita coisa. Só para a gente poder reforçar, Dayane, então, hoje o seu maior pedido, o que você mais deseja nesse momento, seria um ar-condicionado. Um ar-condicionado, um ar-condicionado, porque eu não posso ficar no calor. E só o ventilador não refresca, porque como eu uso fralda, a fralda é plástico, ela cozinha mais. E eu não posso ficar sem fralda, aí ela cozinha mais, então o ar, ele refresca, né? E me ajudaria muito o ar-condicionado. Dayane, mesmo assim, passando por toda essa situação que você já contou para a gente, que você já passou, né, nesses três anos, mesmo assim a gente vê que você tem muita força, que você já, né, não tá, não fica abatida com tudo isso. Ah, não adianta, né? Deus dá força, né? Pode acontecer qualquer coisa, mas Deus dá força para a gente. Digo assim, acontece alguma coisa comigo, mas daqui a pouco eu estou bem, eu sinto que nem eu começo a orar, eu peço para Deus muita coisa, então eu vou melhorando, parece que, tipo, se acontece uma coisa ruim, aí daqui a pouco acontece uma coisa boa, entende? Eu falo que é Deus agindo. E, tipo assim, todo mundo tem uma prova para passar nessa vida, né? Então, acho que essa é a minha prova. Apoio 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 Apoio